E aí galera, boa tarde. Hoje estamos aqui com o Muto aqui, né? Vamos fazer, vamos colocar O daqui é o esticador da Corrêa, ó. Eu comprei já tem um tempo, peguei na promoção. R$ 70,00 os dois, ó, lá no Mercado Livre, mas já tem um tempo já, né? Ó, e a original Vox Warren, que os que estão vindo do motor AP agora, eles estão vindo diferente, né? Pega a Belcórdia, eles estão vindo... Eles estão vindo diferente, tá vindo de plástico da SKF, não sei se é bom ou ruim, mas optei por original. Ó, e a Corrêa é o Continental, né? Deixa eu ver. E a Corrêa tá aqui, né? Corrêa Continental, vocês podem ver. E ó, e pra não dar desculpa, ó, eu ia fazer uma ferramenta, que é a que precisa de um esticador, né? Eu ia fazer uma ferramenta, mas aí se eu faço uma ferramenta na máquina de solto, o pessoal fala, ah, mas eu não tenho máquina de solto. Então eu fiz a ferramenta mais simples pra você dizer que não dá pra trocar a Corrêa Dentada. Olha só pra vocês verem, ó. Um pedaço de pau com dois pregos, ó. Ó, com dois pregos, pra você ver. Quem quer fazer as coisas, fala. Eu tenho condição de fazer uma ferramenta boa, de ferro. Será? Tô fazendo assim pra quem não tem condição, ó, pegar a madeirinha com dois pregos, ó, e medir, ó. Ó, já era, viu? Ó, pega a medida aqui. Lembrando, essa frente aqui é virada pra gente, e essa parte aqui virada pro motor, tá? Então, vamos agora lá pro motor. Então, o motor tá aqui, tá desmontado, ó. Esse motor é do Mutual, Santana, 1.8. Ó, ele vem com essa plaquinha, tá? Ó, então ele é colocado no ponto aqui, ó. Nessa placa. Vocês colocam aqui, ó. Tem que bater, ó, até certinho. Daqui, aqui, ó. Não sei se vão dar pra vocês verem, né. E aqui atrás também tem um furinho, né? Da bolinha, que tá batendo aqui também, ó. Mostra aí. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Tem um furinho aqui, ó. Que fica na polia. Tá bom? Ele tem que tá passeado aqui, tá? Mais isso que vem aqui, tá? Aqui no OT não dá pra ver que o câmbio tá explodindo. Então, vamos lá, ó. A corrente de carro tá aqui, você tá vendo? Essa daqui já tá no carro, ó. Ela tem que, se você tem que colocar, ela tem que ficar assim, ó. Ela tem que girar assim, ó. Se ela não conseguir girar assim, ela não tá bem colocada. Essa correia dentada, ela parece ser nova, ó. Mas eu vou trocar, porque eu não sei quando é aqui, quanto foi que foi trocada. Aqui, você só coloca aqui, ó. Tá vendo, ó. Tô fazendo com um cabo, pra vocês verem o que dá pra vocês fazerem, ó. 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 Tá vendo? Soltou o esticador. Tirar devagar. Tirar, pra não girar. Já é. Agora vem aqui. Vou dar uma pausa, que eu vou dar uma limpada na cabeça do parafuso e já eu vou. Vou dar uma limpada na cabeça, pra tirar a sujeira. Ó. Vou dar uma pausa. Então, sujeira é só passar a escovinha, né? Que eu tô... Eu não tenho escova aqui no momento. Vou dar uma pausa, né, não? Vamos vir aqui do outro lado, pra gente subir. Ó. Engraçado que... Ah, tá. Peraí, galera. Então, vou jogar um pouquinho de gasolina agora, ó. Não pôr melhor que eu joguei o... Ó. Ó. Não pôr bem a rosca. Pra quando você colocar o parafuso, ele não espanar, né? Porque, às vezes, o parafuso espana na sujeira. Aqui. Olha, a rosca agora tá limpinha. Vamos ver agora. Aí, ó. Vem? Tá. 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 Lógico, ninguém vai ficar fazendo isso, né? Eu tô... Eu tô limpando o meu aqui pra facilitar. Então, agora, o que nós vamos fazer... Eita, olha que merda. Mexeu aqui, ó. Olha que depois a gente... Dá um jeito. Que é o de menos. Colocar a correia. Ó. Olha, tá virado pra nós assim, tá? Olha, tá virado pra nós assim, tá? Aqui nós vem, lembrando, essa parte virada aqui para trás, ó, entendeu? Aqui nós fazemos assim, ó. 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 Aqui, ó. Agora aqui, ó. Verificar bem, ó. Você tem que verificar bem se não tem nenhuma casinha que está pulada, ó. Vamos lá, abraçou todos. Agora aqui, estou falando para vocês, ó. Aqui, qualquer coisinha não dá para vocês fazerem, ó. Vamos lá. Vou colocar a porta no lado de cima. Ok. Vamos aqui, ó. 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 Tá vendo? Ó. Ó. Aqui. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aqui. Tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo aí, galera, ó. 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 Tá vendo os dentes certinho? Dá um pouquinho de trabalho, que eu também já tenho tempo porque eu não vou comer uma correia dentada no carro. Mas aí do jeito que tá colocado, né? Agora aqui depois eu vou pôr a capa Que eu não vou pôr Quando eu pôr o carro lá Quando eu colocar o carro no cofre Aí eu vou colocar Antes de dar partida Eu vou ter que conferir o OT certinho Ver se aqui bateu certinho Conferir o distribuidor lá O cofre do distribuidor Que ele mexeu um pouquinho, entendeu? Mas é pouca coisa Mas é isso aí, galera A dica de hoje foi Correia dentada, né? Tá aí Se inscreva no canal, deixa o seu like Ativa o sininho aí Ajuda o canal a subir Tem mais vídeos no canal explicando detalhadamente Como é que se pôr o motor no ponto E daqui só foi mente a substituição Da troca da correia dentada E do esticador Ah, e mostrar pra vocês Que um simples cabo de madeira Dá pra você esticar Pode ver aí, ó Não pode esticar isso muito Aí, tá vendo? Ó Tá bom Tá igualzinho o outro, ó Valeu, galera Forte abraço aí Fiquem todos com Deus Fui 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 Fui